Olá! Na aula passada a gente conseguiu definir através das componentes retangulares um vetor utilizando um produto escalar para poder defini-lo num espaço tridimensional, conforme a gente está vendo aqui. Então nós conseguimos através disso aqui dar uma certa formalidade para esse vetor F que está aqui. Opa, usei o negócio errado, perdão. Eu tinha que usar o laser. Vamos lá. Bom, agora eu peguei o laser. Aqui, ó. Esse vetor, ele então, em função dos seus cossenos diretores, que a gente fez muito bem na aula passada, nós conseguimos definir que estes cossenos diretores nada mais são do que os nossos vetores unitários, né? Então, de posse de um produto escalar do meu vetor unitário, que é esse λ que está aqui, eu consigo definir o meu vetor F num espaço vetorial, conforme a gente fez aqui. Bom, mas existem algumas outras propriedades mais notáveis que a gente tem que ver com relação a produto vetorial agora. A gente definiu na aula passada o produto escalar, né? Então, a gente conseguiu multiplicar um escalar por um vetor. Isso apenas vai alterar o módulo desse vetor. Ele vai permanecer com a sua direção, com o seu sentido inalterado, mas o módulo vai mudar. Já num produto vetorial, a coisa não é bem assim. Por quê? Esse produto vetorial, ele vai alterar a sua direção e o seu sentido. Então, suponhamos que eu tenha aqui um vetor P, conforme está aí na figura. Hoje, o aplicativo não está colaborando comigo, conforme vocês estão podendo ver aí. Mas a gente tem aqui um vetor P. E esse vetor forma um ângulo, um ângulo θ qualquer com o vetor Q, que está aqui. Quando eu faço o produto vetorial, note bem que eu estou usando agora esse sinal para denominar um produto vetorial. Eu vou simplesmente fazer a direção de P em direção a Q. Isso eu vou usar como se fosse a minha mão direita para poder definir a direção e o sentido desse novo vetor, né? Do produto vetorial, a resultante vetorial, se é que a gente pode falar dessa forma. Então, a gente utiliza essa mão com os polegares mais... com o polegar para cima e com os outros dedos um pouco fechados. É a regra da mão direita, né? Que a gente sempre usa na física. E a gente sempre pega o produto P, VEC, Q. P, VEC, Q. Quando você colocar, o sentido do seu dedão que está aqui é o sentido e a direção do meu vetor resultante que está aqui. Então, ele vai aparecer aqui dessa forma. A gente pode pensar o contrário, né? Se ao invés de a gente fazer o P vezes Q, igual a gente fez aqui, e fizermos o inverso, o Q vezes P, a gente vai encontrar pela regra da mão direita o sentido inverso. Então, a gente vai fazer agora o P, VEC, P, Q, VEC, P. Você vai inverter a sua mão. Você vai perceber que o sentido do vetor alterou. Bom, por que que isso é importante, Fernando? Pelo seguinte, os produtos vetoriais, eles são matérias... É uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar com o momento, com o torque, com o equilíbrio de partícula de maneira geral. Aquele equilíbrio seco de partícula, que a gente só aplica a primeira lei de Newton, que você viu lá no seu ensino médio, aqui a gente já não pode mais estabelecer um equilíbrio apenas dessa forma. A gente tem que ter uma formalidade matemática mais avançada para esse tipo de situação. Então, dado isso aí, a gente consegue estabelecer algumas novas regras. Vocês conseguiram ver aqui que o vetor, o produto vetorial, ele não é comutativo. Aqui nós vamos ver isso em função dos nossos vetores unitários, os nossos versores. Então, a gente tem uma situação aqui, onde nós temos um vetor I no plano X. Vamos pegar essa figura aqui primeiramente. A gente tem um vetor I no plano X. A figura está meio estourada, mas eu acho que vai dar para vocês perceberem aí. A gente tem esse vetor I que está aqui e esse vetor J. Se eu multiplico esses dois vetores I vec, I vec, J, igual está aqui, eu vou ter, pela regra da mão direita, um vetor unitário aqui na direção, adivinha só, K. Então, o produto I vezes J, o produto vetorial I vezes J, resulta em K. Poxa, isso então, já que não é comutativo, se eu fizer o inverso disso, J, vec, I, eu vou achar menos K, evidentemente. Então, a gente pode estender todo esse raciocínio para a nossa tria de vetores. Então, se a gente faz, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer todo mundo caber aqui na tela. Ótimo, acho que dá para ver aí. Se a gente faz I vezes I, I vezes I, eu vou achar zero. Por que, Fernando, I vezes I vai ser zero? Olha, por uma razão muito simples, tá? Quando a gente vai matematizar esse negócio, a gente percebe que um vetor qualquer, vamos voltar aqui na aula de cima, um vetor qualquer, se eu quero saber o módulo do meu vetor V, ele vai ser simplesmente a multiplicação escalar, tá? A multiplicação escalar Q vezes P, lógico, eu estou trabalhando com seus módulos que estão aqui, beleza? Isso tudo aqui vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Onde esse ângulo aqui, no caso, seria o meu ângulo teta, conforme vocês estão vendo aí, ok? Se eu for aplicar isso aqui para os nossos versores, né? Quando eu tenho I vezes I, deixa eu só usar o laser aqui, porque eu acho que ele é mais didático, quando eu tenho I vezes I, se eu colocar nessa fórmula que está aqui, vamos fazer o teste, só para a gente ver como é que funciona? Se eu coloco aqui, olha, o meu vetor resultante vai ser o produto do vetor I, unitário, vezes o vetor I, também unitário, vezes o seno entre o vetor I e o vetor I. Poxa, esse seno é um ângulo zero, né? Então, seno de zero grau. Poxa, seno de zero é zero. Isso tudo aqui vai resultar em zero, beleza? Então, essa resultante minha não tem outra alternativa, se não ser zero. Então, toda vez que eu multiplico I vezes I, igual está aqui, I vezes I, isso vai dar zero, tá? Da mesma maneira que J vezes J também vai dar zero, K vezes K também vai dar zero. Então, eu consigo perceber que quando eu multiplico, igual eu fiz no exemplo anterior, I vezes J, eu vou achar K, I vezes K, eu vou achar menos J. Utiliza a sua regra da mão direita. Eu sei que aqui no vídeo vai ficar um pouco abstrato eu ficar falando isso, sendo que vocês não estão me vendo usar a regra da mão direita. Mas eu acho que é um bom exercício mental, uma boa prática, na verdade, vocês precisam fazerem aí enquanto está vendo o vídeo, né? Faça um desenho para cada um deles, que vocês vão achar exatamente o vetor que está descrito aqui nesse resumo que eu acabei de fazer aqui, né? Que eu acabei de colar, na verdade, do livro, né? O próximo assunto, nós vamos ver uma técnica mais avançada para a gente poder fazer isso. De posse agora desse pensamento, né? Sabedores que somos de toda essa regra envolvendo os versores aqui, no produto vetorial, a gente vai ter mais base para entender a aula seguinte, beleza? Então, até a próxima aula.